Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso canal. A visita hoje é aqui dentro do Jardins Itália. Eu vou apresentar para vocês essa bela propriedade. Linear, acabou de ficar pronta. Uma casa completa, já está pronta em marcenaria, iluminação, usina fotovoltaica, irrigação automática. Para você que está procurando uma casa com quatro suítes aqui no Jardins Itália, acompanha comigo nesse vídeo até o final. Bora lá? Pessoal, iniciando esse vídeo apresentando para vocês essa grandiosa fachada. Olha que casa imponente e exclusiva. Acredite, é uma propriedade linear. Devido ali o pé direito duplo do living, nós temos a sensação que é um sobrado. Mas não, é uma casa térrea, tá? Ela se concentra aqui toda no mesmo pavimento. Temos garagem coberta para três veículos e descoberta para mais três. Olha o tanto que ficou bem diferenciado ali aquele detalhe na parte superior da residência. Vários detalhes na iluminação em LED. Perceberam que temos acessos laterais, tá? Para prestador de serviço. A casa já tem usina fotovoltaica, irrigação automática. Olha que casa completa que eu trago para vocês. Nova, nunca habitada. Essa pele de vidro, o tanto que ficou bem exclusiva e charmosa. Eu gostei demais desse projeto. Olha que imponência, pessoal. Iluminação toda pronta, tudo em LED, ficou bem elegante, bem fina e sofisticada. Aqui nos patamares da escada, perceberam que temos também iluminação. Vamos conhecer a propriedade por dentro. Seja bem-vindo à sua casa nova aqui nos Jardins Itália, em Goiânia. Pessoal, do ladinho da porta principal, nós temos essa dispensa fechada, um depósito para você guardar coisas no dia a dia, maquinário, máquina de lavar o seu veículo. E agora eu vou convidar você a conhecer a parte interna da propriedade. Mas antes, confere aqui o tamanho dessa porta, pessoal. Porta piso, teto, toda na madeira, portona pivotante bem imponente. Aqui nós temos essa abertura, você para o seu veículo, já desce por aqui e já acessa a parte interna da propriedade. Olha o tamanho aqui, pessoal, só desse puxador. Aqui você já consegue entender um pouco a dimensão dessa porta. Aqui nós temos fechadura eletrônica, tá? A porta toda na madeira, igual eu falei para vocês, no ripadinho, bem elegante e bonita. Ao entrar na propriedade, já se depara aqui com um lavabo. Olha o tanto que ele é bonito, toda trabalhada também nessa pedra translusta. Perceberam que a pedra tem uma iluminação interna, o rodamão no mesmo acabamento dessa bancada maravilhosa, as louças e os metais diferenciados e exclusivos. Na parte superior, pessoal, detalhe da iluminação também, toda no LED. Vamos conhecer agora a parte interna. Seja bem-vindo, olha que amplo living que temos aqui. Pé direito duplo, grandes aberturas, conseguimos abrir ali aquelas esquadrias, esquadrias pretas, bem sofisticado. Rodapé embutido, olha só que porcelanato diferenciado. Eu não sei se você consegue perceber aqui a dimensão desse porcelanato, pessoal. 1,23 por 1,23. Um porcelanato de casa de extremo luxo e sofisticação. Olha só a portona, o tanto que ela é maravilhosa. Conectado aqui com o living, pessoal, nós temos um ambiente coringa. Ele pode ser o seu escritório, pode ser o seu home TV. Confere aqui o tamanho desse espaço. Olha o tanto que ele é bom. Iluminação indireta. Temos persiana automática integrada à esquadria. Olha o tanto que ficou grande essa abertura, trazendo mais iluminação, mais ventilação natural. É um projeto bem funcional, maravilhoso. Mostrando para vocês em um lote de 591 metros quadrados e 323 metros quadrados de construção. Quatro suítes, mais o home TV. A casa já tem uma preparação ali também, pessoal, na garagem, para você que quer adquirir um carro elétrico. Então você consegue fazer a instalação ali do carregador do veículo elétrico. Olha só. Conectado com o living, chegamos aqui nessa grande cozinha. Olha que cozinha maravilhosa. Rica em armários. Percebam aí os detalhes da iluminação em LED também na parte superior. Ficou bem exclusiva. Temos essa ilha ao centro, você faz o corte, coloca aqui o seu cooktop, já puxa aquela coifa bem diferenciada também, para comunicar e ornar com toda a sua mobília, toda a sua decoração. Já tem o ponto aqui para você fazer a instalação da lava-louça. Olha o tamanho dessa área de bancada, pessoal. Muita marcenaria dos dois lados. Perceberam que temos marcenaria aqui também na parte embaixo da ilha. Olha a quantidade de espaço que você tem. Rico em tomadas, já foi designado ali o espaço para você colocar a sua geladeira side by side. Já tem o ponto de água, tá? Aqui você já consegue fazer também a sua torre quente. Marcenaria da propriedade, toda paulete. Quem conhece, sabe a qualidade dessa marcenaria. Muito fina e elegante. Confere aqui por esse ângulo, essa grande abertura. Iluminação indireta, tá pessoal? Em toda a parte de sanca. Conectado aqui com a cozinha. Chegamos nesse varandão. Olha que varanda maravilhosa que eu apresento para vocês. Toda trabalhada também no mesmo formato. Teto na madeira ripada. Churrasqueira a carvão. Temos essa ilha ao centro, bem elegante, muito bonita. Olha o tamanho, pessoal, dessa piscina. Tá ligando aqui a parte agora da irrigação automática, tá? Ela tem um horário de funcionamento. Madeira cumaru, aqui nessa parte descoberta da propriedade. Quem conhece essa madeira sabe que é a madeira adequada para ficar em ambientes externos. Piscina aquecida, iluminada. Temos essa pastilha bem elegante, muito bonita. Perceberam aqui, pessoal, que em todo esse muro ele foi revestido também na pedra. Ficou bem bonito. Trouxe um aconchego bem legal para essa parte descoberta. Confere aqui por esse ângulo, esse varandão conectado com a parte de piscina. Perceberam que temos uma cascata aqui que dá queda para a piscina. Ficou bem bonito também. Na hora que está ligado fica um barulho bem gostoso. Churrasqueira a carvão, igual eu mostrei para vocês. Tem alguns pontos que ainda vai finalizar, mas a casa está praticamente pronta. A marcenaria na parte de baixo, aqui ainda vai finalizar também a parte das portas da marcenaria. Olha só o detalhe dessa pedra. Tanto que ela é bem sofisticada, muito fina e elegante. Na parte de baixo aqui também ainda tem todo esse detalhe no ripadinho. Do ladinho aqui atrás da churrasqueira, pessoal, nós temos um banheiro que atende essa parte de piscina. Um banheiro muito bom, grande, cuba esculpida na bancada, um nicho do mesmo acabamento. Da bancada, ficou bem bonito. Aqui também, todo revestido na pedra, ficou bem elegante, bem sofisticado. Confere aqui, pessoal, por esse ângulo, o tamanho desse espaço de piscina. Perceberam que os ambientes se comunicam? Logo aqui, na parte de piscina, você já tem até a visão para a parte de living. Comunicado até com aquele ambiente coringa que eu apresentei para vocês, que pode ser um escritório ou uma sala de TV. Aqui na parte superior, é a cascata, igual eu tinha te apresentado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, mais uma vez, a parte de varanda coberta. Conectado aqui, pessoal, com essa porta oculta. Perceberam que temos uma porta no mesmo revestimento desse painel ripado? É o acesso para a parte de lavanderia e serviço. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Tudo com iluminação no muro, ficou bem bonito, bem elegante. Dois tanques, já está pronto aqui também o ambiente para você guardar as coisas do dia a dia. Nós temos essa dispensa fechada, grande também. Aqui na lateral ficou a casa de gás. Percebam aqui, pessoal, o fino acabamento na sua textura. Ficou bem bonito também. Tem espaço designado para você colocar a sua máquina de lavar roupa e de cá um banheiro de serviço. Temos aqui reservado espaço designado para a casa de máquinas da piscina. Eu vou mostrar para vocês agora a parte íntima da propriedade, onde nós temos quatro suítes. Suíte master muito elegante. Vale a pena você ficar comigo nesse vídeo até o final. Está gostando de conhecer essa bela propriedade? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que também vai gostar de conhecer essa propriedade. E se você quer ficar por dentro, em primeira mão, de tudo que acontece no mercado imobiliário em Goiânia, me segue lá no Instagram, marceloazeredo.imóveis. Confere aqui mais uma vez, por esse ângulo, o tamanho desse living. Já consegue se imaginar morando nessa propriedade? Ela toda mobiliada, decorada, com a sua mobília, a sua decoração, os seus quadros preferidos. Já consegue visualizar você, toda a sua família, habitando na sua casa nova. Esse é o intuito do vídeo. Você que está procurando uma casa nesse formato, já agende agora mesmo a sua visita. Pessoal, aqui, reservado, ficam as quatro suítes. Perceberam que é uma passagem que, caso você queira ocultar na marcenaria também, ele fica mais reservado. Então, assim, uma casa nova nesse formato é uma tela em branco. Você vai dar o seu toque. Você vai colocar aqui o que mais encaixa no seu dia a dia e no gosto seu e da sua família. À direita, primeira suíte, olha só, você consegue visualizar aqui o banheiro, mas eu vou mostrar para vocês primeiro o tamanho do quarto. Tudo com persiana automática, integrada, espadria, olha só, do mesmo formato, rico em tomadas. Olha a quantidade de marcenaria que nós temos aqui, pessoal. Ficou bem elegante. Muito bonita. Aqui, olha, é o acesso para o banheiro. Olha o tamanho desse banheiro. Do mesmo formato, nós temos aqui marcenaria na parte de baixo, iluminação indireta ali dentro do nicho. O ralo, ele é um ralo oculto. As louças e os metais, tudo de extrema qualidade. Olha só o detalhe da iluminação em LED. Já está pronto aqui também toda a parte de espilho. Primeira suíte. Vamos chegando agora aqui na segunda. Perceberam que temos um roupeiro, pessoal, aqui na circulação? Fundamental para o dia a dia. Você consegue guardar aqui parte de toalha, roupa de cama. É muito funcional no dia a dia da propriedade. Segunda suíte, bem espelho. A primeira que eu apresentei para vocês. Uma abertura muito boa. Rede frigorígena da casa. Está toda passada, tá, pessoal? É só fazer a instalação da máquina. Olha só, iluminação indireta ali também, próximo aos armários. Confere esse banheiro. Olha só. A iluminação da casa ficou muito boa. Estou filmando aqui mais no final do dia e a propriedade na parte interna está bem iluminada. Muito clarinha. Agora eu apresentei para vocês a segunda suíte. Vamos chegando agora na terceira. Olha o tamanho desse quarto. Coladinho aqui, bem próximo à suíte principal. Esses três quartos são praticamente espelho um do outro. A questão de metragem, a questão de marcenaria. Olha só o detalhe do puxador. Ficou bem exclusivo também. Aqui é o banheiro com marcenaria do mesmo formato. Olha só. O espelho já está todo pronto. Um revestimento bem elegante, muito bonito. Água quente e fria, pessoal, em todas as torneiras, em todos os chuveiros. Uma casa de altíssimo padrão nova aqui no Jardins Itália. E agora, suíte master. Seja bem-vindo à suíte principal. A suíte do casal. Olha só. Aqui é só a parte designada do quarto. Você coloca aqui a sua cama. Faz aquele lindo painel de TV. Ao invés de janela, na suíte do casal, nós temos essa grande porta. Traz uma sensação de amplitude maravilhosa. Persiana automática também. Integrada à esquadria. Iluminação indireta. Você termina ali e faz um paisagismo de altíssimo bom gosto. Que vai ficar bem elegante. Olha só. Aqui nós já temos marcenaria um pouco na parte do quarto. E perceberam que o closet, na verdade, ele fica fechado aqui na marcenaria. Deixa eu fechar para você entender o que eu estou falando. Olha isso. Perceberam? O closet, ele fica fechado. Aí você tem o acesso. Às vezes tem alguém dormindo, quer tomar um banho, já quer se arrumar para sair para um dia de trabalho. Aí o closet fica fechado. Olha só. Iluminação dentro da parte do closet. Muito espaço de gaveta. Grandes aberturas. Você consegue colocar vestido. Roupas maiores que não ficam dobradas. Olha só. Iluminação em LED na parte superior. A casa inteira, tá pessoal? Marcenaria. Pau LED. Aqui o banheiro. Da suíte principal. Temos uma grande bancada. Com duas pias. Água quente e fria do mesmo formato. Temos um nicho com iluminação em LED também na parte interna. Olha o tamanho desse espelho. Uma pedra bem bonita nessa parte de bancada, tá? E aqui na parte de baixo, mais marcenaria. Uma bacia. E temos duas duchas. E do mesmo formato, tá pessoal? Com a iluminação indireta ali na parte interna do nicho. O ralo, ele é um ralo oculto. Eu gostei muito desses revestimentos que foram escolhidos. Pessoal, então vamos relembrar. Aqui nós estamos em um lote de 591, tá? E 323 metros quadrados de construção. São quatro suítes. A casa já tem usina fotovoltaica instalada. Toda a parte de marcenaria já está pronta. Luminotécnico está pronto. É uma casa pronta para você mudar o quanto antes com a sua família. Você que está procurando uma casa aqui no Jardins Itália nesse formato, não perde tempo. Agende agora mesmo a sua visita. Faça questão de trazer você, apresentar esse projeto maravilhoso, esse condomínio espetacular. Para você ter mais qualidade de vida com toda a sua família. Vou ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, não perde tempo. O telefone vai ficar aqui na descrição e também no final do vídeo. Um abraço. Estou te aguardando para uma visita pessoalmente. Até breve.